E vamos agora para Recife, onde está a repórter Daniela Almeida. Ela acompanha os preparativos para o velório de Eduardo Campos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O corpo do ex-governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, vai ser velado aqui no Recife após liberação no estado de São Paulo. Há poucos minutos, o secretário de imprensa do governo do estado, Ivan Maurício, disse que os restos mortais de Eduardo Campos e de outros três assessores da campanha eleitoral dele, a presidência da República, devem ser liberados na tarde ou na noite deste sábado, após a expedição de documentos necessários para o transporte dos corpos. Os outros três corpos das vítimas deste acidente aéreo em Santos serão levados para os estados do Paraná, Minas Gerais e Sergipe. Aqui no Recife, a assessoria do governo disse que os corpos serão transportados do aeroporto até o Palácio Campo das Princesas, que é a sede do governo estadual, em um carro do corpo de bombeiros. Está planejada uma missa de corpo presente na Praça da República, que fica bem em frente ao palácio. Essa foi uma decisão tomada pela família de Eduardo Campos. O velório deverá ser feito também em espaço aberto na Praça da República. O secretário de imprensa afirmou que o corpo de Eduardo Campos será enterrado no cemitério Santo Amaro, na área central da capital pernambucana. Ao lado do túmulo do avô, também político, Miguel Arraes. O corpo do político será transportado também no carro do corpo de bombeiros. Mas ainda não há previsão nem da data, nem do horário do sepultamento. Aqui, a Prefeitura do Recife decretou sete dias de luto e o governo do Estado, oito dias. Neste momento, alguns populares e a imprensa de todo o país se concentra em frente ao Palácio do Campo das Princesas, à espera de mais notícias sobre o velório e também o sepultamento do corpo de Eduardo Campos e também dos assessores. A presidenta Dilma Rousseff disse ontem no Palácio do Planalto à imprensa que virá ao Recife para participar da cerimônia do velório, assim que for confirmada a data e o horário. Neste momento, também, o trânsito em frente ao Palácio das Princesas está interditado e várias árvores nesta tarde foram aparadas, segundo a assessoria, para melhorar a visão que o público vai ter do prédio do Palácio do Campo das Princesas. Renata.